A partir de agora, os passageiros dos ônibus de São Paulo vão poder pagar a passagem com cartão de crédito, de débito ou até celular e relógio. No primeiro dia, nem todo mundo sabe da novidade. Como é que você vai fazer para pagar a sua passagem? O uso do estudante. Você sabia que agora você pode pagar com cartão de crédito e de débito também? Isso é bom, hein? Eu sabia que tem essa possibilidade, mas é o que começava hoje. E aí, até a cobradora precisa dar aquela ajudinha. Muita gente ainda que não tem a informação ainda correta, né? Então, hoje começou a passar. Mas pouca gente então usou hoje? Hoje pouca gente usou. Parece um bilhete único, mas não é, viu? O pagamento no cartão não dá direito a nenhuma integração, nem com outros ônibus. Cada vez que o passageiro usar, será cobrado o valor de R$ 4,30. Também não dá para pagar a tarifa de estudante. Os passageiros aprovaram a nova forma de pagamento. Às vezes você está com o bilhete, você não sabe que você está sem crédito. E você está com o cartão de crédito, você vai lá e passa. Não fica no vazio, né? E você está com o cartão de crédito, você vai lá e passa.